Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Um pequeno grupo de manifestantes do movimento Passe Livre fechou a entrada do terminal Bandeira por mais de uma hora, bem no horário de pico, às sete da manhã, contra o aumento das passagens do transporte público. Também houve um ato no terminal Pinheiros, que depois seguiu para a avenida Faria Lima. Os protestos provocaram muitos transtornos para os passageiros e no trânsito. O novo valor das tarifas começou a valer no sábado. O primeiro dia útil, após o aumento de 30 centavos no valor da passagem do transporte público aqui da capital, foi tumultuado. A segunda-feira começou com protestos do movimento Passe Livre, que resultaram no fechamento dos terminais Pinheiros e Bandeira, bem no horário de pico de manhã. Uma fila enorme se formou na Avenida 9 de Julho, no acesso dos ônibus ao terminal Bandeira. Entre os usuários dos trens e ônibus, insatisfação com o reajuste. Agora, a passagem custa R$ 3,80. Tudo é um absurdo. Estão patinando na nossa cabeça e está todo mundo quieto. E mesmo se faz alguma coisa, nada muda. Eu acho que seria justo aumentar desde que fosse também, que o ônibus também fosse com condições, né? Que tivesse menos cheio, com mais qualidade de serviço, com mais prestação de serviço, com mais educação. E o rodízio municipal de veículos em São Paulo, que estava suspenso desde o dia 22 de dezembro, voltou a valer hoje. Nesta segunda-feira, ficam proibidos de circular no centro expandido, que inclui as marginais Pinheiros e Tietê, os veículos com placas de final 1 e 2. Amanhã, não circulam veículos com placas de final 3 e 4. Na quarta-feira, 5 e 6. Na quinta, 7 e 8. E na sexta-feira, 9 e 0. A proibição acontece das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite. A multa para quem desrespeitar o rodízio é de R$ 85, mais quatro pontos na carteira de motorista. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios com valor acima de um salário mínimo vão ter reajuste de 11,28% este ano. O valor é referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado. Com isso, o teto da Previdência Social para 2016 fica em R$ 5.189. No ano passado, o reajuste foi de 6,23%. O salário mínimo também foi reajustado a partir do dia 1º de janeiro em 11,6%. O valor passou de R$ 788 para R$ 880. Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a medida terá impacto de pouco mais de R$ 30 bilhões nas contas públicas em 2016. As chuvas de verão têm vindo com mais força este ano e causado transtorno em diversos pontos da cidade. A zona leste é uma das áreas mais afetadas. No Itaim Paulista, no extremo da região, a precipitação foi ainda maior. De 1º de janeiro até esta manhã, choveu 268 milímetros, nove a mais que o esperado para o mês inteiro. A chuva mais intensa aconteceu na tarde de sábado. Sete córregos que cortam vários bairros de Guaianazes, São Miguel e Itaim Paulista extravasaram. Pelo menos duas pessoas morreram porque caíram na correnteza. E ainda nesta manhã, os bombeiros realizavam buscas por um desaparecido. Várias casas ficaram alagadas e ainda hoje a Defesa Civil realizava a limpeza de ruas e de casas. Em uma coletiva de imprensa, nesta manhã, a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, cobrou a realização de obras na região que deveriam ter sido feitas pelo DAEE, o Departamento de Águas do Estado de São Paulo. Já há diversas vezes, em diversos momentos, também junto ao DAEE, na necessidade de se acelerar, por exemplo, a obra do Pouder, lá da Vila Itaim. Evidentemente, se ele já existisse, ele não resolveria todo o problema que nós enfrentamos agora. Mas o da Vila Itaim, a gente já teria bastante já resolvido. Em nota, o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, informa que a construção do Pouder da Vila Itaim é uma iniciativa conjunta do Estado e da Prefeitura. Pelo convênio, cabe ao município reassentar as famílias. Já o Estado deve licitar e construir o Pouder, mas isso só será feito depois que o local for desocupado. E chove praticamente sem parar aqui na capital paulista desde sábado. São áreas de instabilidade que espalham nuvens de chuva e ajudam, inclusive, a diminuir a temperatura. E esta semana, o tempo não deve mudar muito por aqui. Vamos ver nos detalhes da previsão do tempo. O céu fica bastante carregado em praticamente todo o estado amanhã. Instabilidades espalham nuvens de chuva por todo o estado e chove em todas as áreas. No centro-oeste, o sol ainda aparece pela manhã e a chuva vem mais tarde. Máxima de 35 graus em Votuporanga. Já na área mais central do estado, a chuva vem logo pela manhã e a máxima não deve passar dos 30 graus em São Carlos e dos 26 em Franca. E na faixa leste, chuva mais volumosa com risco de temporais. Máxima de 26 graus em Campinas e também em Santos. Na grande São Paulo, o céu fica carregado e chove a qualquer hora do dia com risco de temporais pontuais. Aqui na capital, alerta para alagamentos amanhã por causa de muita chuva volumosa. A máxima não deve passar dos 25 graus. Na quarta, algumas aberturas de sol pela manhã e chuva a partir da tarde. Máxima de 29. E na quinta, a chuva aperta de novo e a máxima cai para os 26 graus. Bem, vamos agora a um rápido intervalo, mas voltamos já. Não deixe que as marcas do tempo apaguem o brilho do seu rosto. Chegou Imecap Anticinais, um tratamento inovador no combate ao envelhecimento da pele e na prevenção das rugas. Só Imecap Anticinais combina creme e cápsulas. E é produzido com nanotecnologia, por isso age nas camadas mais profundas da pele. Os resultados são surpreendentes. Tenha uma aparência sempre jovem com Imecap Anticinais. Imecap Anticinais, a evolução no tratamento de beleza. Quem quer comunicar, precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Líbero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São quatro cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Líbero. Inscrições abertas. Não deixe que as marcas do tempo apaguem o brilho do seu rosto. Chegou Imecap Anticinais, um tratamento inovador no combate ao envelhecimento da pele e na prevenção das rugas. Só Imecap Anticinais combina creme e cápsulas. E é produzido com nanotecnologia, por isso age nas camadas mais profundas da pele. Os resultados são surpreendentes. Tenha uma aparência sempre jovem com Imecap Anticinais. Imecap Anticinais. A evolução no tratamento de beleza. Nesse verão, nada melhor que conseguir um pouco de água filtrada e grátis. Passar sede em São Paulo é um problema sério. Há 572 bebedouros espalhados pelos parques da capital, só que pouquíssimos nas ruas. E os que existem não são de responsabilidade nem do município nem do governo do estado, mas de iniciativa privada. Como este, da Fundação Casper Líbero, instalado recentemente. Um alívio no meio da Avenida Paulista, ainda mais agora, em pleno verão. Ah, eu acho uma coisa certa, necessária, porque não é todo mundo que pode tomar uma garrafinha de água, né? Agora na rua, assim, é a primeira vez que eu estou vendo aí. E já é uma grande ajuda, né? Um projeto de lei que tramita desde 2014 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo torna obrigatório a bares, restaurantes e hotéis, por exemplo, fornecer água filtrada a quem pedir. Mas o projeto ainda não foi aprovado. A nossa equipe, então, fez um teste. Foi a três restaurantes e pediu por um copo de água filtrada de graça. Em todos eles, os garçons atenderam. Este café criou uma política de oferecer uma garrafa de água toda vez que um cliente novo chegar. O barista diz que a maioria dos clientes ainda estranha, mas gosta da novidade. Muito estranho, né? O fato de você oferecer uma água e não estar cobrando, ou não sabe se vai cobrar. Aí chega uma garrafa de um litro, assim, na mesa. Fala, nossa, mas quanto custa essa água? Fala, não, essa é cortesia, pode tomar. E o Gazeta News desta segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.